Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender! Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site, isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Veja com a gente! E aí Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vem aí! Ciências Humanas Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Então, eu sou a professora Cida e hoje estou aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Então, vamos ali anotar. Todo mundo já está com o caderno, em mãos, lápis. Então, vamos anotar lá, Ciências Humanas, letra bem caprichada, bem bonita. Data, dois pontos ali, não esqueçam, dia 6 do 8, que mês mesmo que é o 8? Agosto de 2020. E vamos ver os nossos objetivos de hoje? Então, reconhecer alguns componentes da flora e fauna de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Reconhecer a importância da preservação da flora e da fauna. Nossa, nós já vimos falar em fauna e flora, né? Da nossa aula anterior, estamos lembrados dela? Quem lembra? Então, nós vimos o vídeo, Biodiversidade Brasileira, né? Então, nós vimos lá o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. E nós vimos, depois, dentro desses biomas, a diversidade de fauna, né? A riqueza da fauna brasileira, as diversas espécies de animais, desses biomas. E vimos a riqueza também da nossa flora, os vegetais. E aqui está a nossa araucária, né? O nosso pinheiro do Paraná. E no final da nossa aula anterior, eu deixei aquele mapa de Ponta Grossa ali. E eu disse pra vocês, vocês lembram o que eu falei? Eu falei pra vocês que tinha uma surpresa pra essa aula. Tá todo mundo aí, né? Então, a surpresa eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu vou chamar aqui uma convidada muito especial nossa. Vocês já conhecem ela das escolas de vocês, né? Então, eu quero chamar a educadora ambiental e professora Andréia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Seja bem-vinda, Andréia. Boa tarde. Então, hoje nós vamos ter esse nosso estudo aqui. da flora, da fauna, dos campos gerais. Vocês vão ver uma história muito interessante com a professora Andréia hoje, né? Então, agora eu vou deixar aqui. A professora Cida vai sair um pouquinho ali do lado, né? E a Andréia vai ficar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal. Como vocês estão, tudo bem? Então, como a professora Cida comentou, eu sou da Secretaria de Meio Ambiente, sou educadora ambiental e gosto muito de trabalhar com vocês. Ela deixou uma pista ali de como nós íamos trabalhar a região dos Campos Gerais e Ponta Grossa. Olha só aqui atrás de mim. O que tem aqui? Nós temos um mapa. Aquele mapa vazio que a professora Cida mostrou para vocês, aqui ele já está um pouco preenchido, já com algumas espécies da nossa fauna e da nossa flora. Mas como tudo isso começou? Como que isso veio acontecendo aqui na nossa região? Bem, vocês também já viram em algumas aulas anteriores, já ouviram falar sobre os tropeiros. Os tropeiros eram pessoas que vinham lá do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo e Minas Gerais e foram chegando aqui na nossa região. Esses tropeiros, quando eles vinham para cá, eles precisavam de alguns lugares para poder ficar, para poder passar. Toda passagem que eles faziam vir do Rio Grande do Sul para São Paulo e Minas Gerais, era muito longo o trajeto, era muito distante. Então, eles tinham que passar e parar em alguns locais. E nesses locais que eles passavam e faziam suas paradas, um deles era aqui, a nossa região. Então, nossa região muito ampla, muito grande, muito rica em fauna e flora, eles começaram a identificar algumas situações aqui que nós vamos estar vendo aos poucos. Então, os nossos tropeiros, eles viram lá naquele ponto bem alto da nossa cidade, onde está a nossa igreja, a catedral. Então, quando eles vieram para cá, não tinha essa igreja bonita aqui. Era um ponto bem alto, com muita vegetação e parecia uma ponta. Então, quando eles olhavam ao longe, eles diziam assim, vamos fazer o nosso ponto de parada lá naquele ponto alto, bem alto e grosso, lá na ponta grossa. Então, lá na ponta grossa é que os tropeiros faziam as suas paradas. Um dos pontos que eles paravam. Outros locais também, eles paravam e foram se identificando ali com a região. Outros locais que eles paravam eram na região do Cânion do Rio São Jorge. Nessa região, o que é um Cânion? Um Cânion é um lugar onde tem paredões de pedra muito alto e eles passavam por ali e viam aquela beleza natural imensa. Ali era outro local de parada que eles faziam com o gado. E nesse local, eles acabaram construindo a primeira igrejinha ali, que é a nossa Capela Santa Bárbara. Então, a primeira igrejinha da cidade de Ponta Grossa foi a Capela Santa Bárbara, que fica junto à região do São Jorge. Também, nessa passagem deles pela nossa cidade, eles identificaram um local onde o rio era muito extenso, que é onde hoje nós temos a nossa Represa do Alagados. O que é essa Represa do Alagados? Esse rio que eles identificavam lá, na época, não era ainda uma represa. É o rio Pitangui, que vai desaguar no rio Tibagi. O rio Pitangui é um rio muito extenso, que depois ele foi represado e é dali que vem parte da água que abastece as nossas torneiras em casa. Então, vejam que lá na época dos tropeiros, que eles passavam por ali, eles já identificaram um rio de grande porte e isso fez com que, no futuro, pudesse ter a represa do Alagados, que é onde vem o parque do abastecimento da nossa cidade. Os tropeiros continuavam passando ali pela região dos Campos Gerais, e também encontraram mais um local bonito, Capão da Onça. Capão da Onça fica próximo à Capela Santa Bárbara. Hoje é um balneário ali, é um local onde o pessoal costuma ir passear, fazer passeio com a família, onde tem muita cachoeira, muitas águas que podem se banhar ali. Então, vejam, e ali tem um nome, esse nome é um pouco sugestivo, vocês vão entender mais para frente o porquê desse nome. Guardem lá, Capão da Onça. Outro local, aqui, que é o Buraco do Padre. Está aqui, o Buraco do Padre. Ele tem esse nome por quê? Na passagem dos jesuítas aqui pela nossa região, eles costumavam rezar ali naquele lugar. E como ele é um tipo de furna, um buraco bem grandão, os tropeiros, quando passavam ali por cima, olhavam lá embaixo e viam, nossa, tem padre lá. Então, lá é o Buraco do Padre. Então, por isso ficou conhecido com esse nome. É mais um ponto turístico da nossa região, muito visitado, muito conhecido, e que tem uma fauna e uma flora muito interessante também. Temos também, aqui na nossa região, um belíssimo lugar, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha tem mais de 50 anos. que ele está como parque. Mas que ele existe essa formação, são mais de 400 milhões de anos. Então, é muito tempo. Esse parque, essa formação dos arenitos, que nós chamamos ali de Vila Velha, ela se deu por conta do derretimento das geleiras, que foi acumulando as areias e as terras ali na região. Quando elas se derreteram, estava tudo amontoadinho ali. Aí, a ação do vento e da chuva foi dando o formato. Onde o mais conhecido, o formato mais conhecido, é a nossa Taça da Vila Velha. Mas o parque, ele não é composto somente dos arenitos, que tem essas formações monstruosas, gigantescas ali. nele também tem as furnas. Furnas, como a gente já falou lá do Buraco do Pátrio, que é um tipo de furna, as furnas de Vila Velha, tem uma lá, opa, uma lá que dava para você descer de elevador. Hoje não dá mais para descer lá. Está interditado. Então, tem as furnas e são, não é uma furna só. São três furnas. A principal furna é essa, grandona, que você consegue visualizar lá de cima. Tem uma plataforma lá embaixo. Tem uma segunda furna que não dá para você ver, assim como essa, que ela é tomada por vegetação, por capões. E temos a outra furna que as pessoas não conhecem como furna, e sim como Lagoa Dourada. A nossa Lagoa Dourada é muito rica em minerais, em metais que refletem a água com o sol. Então, quando o sol bate, bate nesses minerais que tem ali e acaba refletindo e ficando dourado. Por isso ela é chamada de Lagoa Dourada. Mas ela é a última furna do Parque Estadual de Vila Velha. Então, lá todo areinha que vem do desgaste da água, do vento que cai na água, passa pela primeira furna, vai se acomodar lá na Lagoa Dourada. Então, ela é rasa e ela tem uma riqueza muito grande de peixes. Onde um deles é o nosso amiguinho aqui, o acará. Então, esse peixinho aqui, amarelinho, não é muito grande. Junto com os minerais da própria Lagoa, ele ajuda na reflexão da água também. Então, vejam, é um peixinho típico da nossa região, rico ali em quantidade na Lagoa Dourada, e em nossos rios como um todo, nós temos o acará. Outro animalzinho que tem muito lá no parque, para quem já teve a oportunidade de visitar, é o Coati. Ele é tão bonitinho, né? Parece um bichinho de pelúcia, mas não se enganem. Os Coatis, eles vivem em bandos. Eles têm dentes e unhas bem afiadas. E como eles vivem em bando, eles precisam de bastante alimento. Muitas pessoas se acostumaram a dar alimento para esses animais. Então, eles acabam se tornando agressivos por conta de querer essa comidinha para eles. Então, não é legal você dar alimento para animal silvestre. Então, lá no Parque Estadual de Vila Velha, tem muito desses animais. Esses animais passeiam por lá, ficam por lá comendo a comidinha da flora, que a própria flora ali, as árvores dão para eles. É pitanga, é araçá, é coquinho que tem por lá. Comem alguns bichinhos ali dos tocos das árvores, como caramujinho, alguma lagarta, alguma coisa. É alimentação dele. Se nós interferirmos nisso e levamos alimentos industrializados, para eles está mais fácil. Então, eles vão querer esse alimento. Então, lembrando, eles vivem em bandos, são agressivos por conta do alimento. Mas se a gente não mexer com eles, eles estão quietinhos por lá e são bem fofinhos mesmo. Só que não é para ficar passando a mão e pegando, porque ele pode dar uma unhada, uma mordida, que não vai ser legal. Outro animal que nós temos muito na nossa região, aqui de Ponta Grossa, é esse lagarto. Ele é conhecido como teiu, ou lagarto do papo amarelo. Então, ele tem bastante na nossa região, em termos de quantidade, já não muito, porque as pessoas acabam caçando esses animais para se alimentar, totalmente desnecessário fazer isso. Você tem a carne que tem no açougue, você tem a carne que tem no mercado, não tem por que caçar o bichinho lá na natureza. Então, esse hábito de algumas pessoas de caçarem os animais, faz com que essas espécies acabem deixando de existir. O teiu já esteve na lista dos animais ameaçados de extinção na nossa região. Hoje, ele já não está nessa lista mais, mas temos que tomar cuidado para que ele não volte a fazer parte dessa lista. Por quê? Nós precisamos também desses animais para o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do local onde nós vivemos. Mais uma espécie que nós temos na nossa região é o andorinhão. O andorinhão, você deve ter visto a andorinha pequenininha, o andorinhão é um pouco maior. E ele gosta de viver mais junto às furnas. Então, lá nas furnas da Vila Velha e lá no Buraco do Padre, vai ser mais comum nós encontrarmos esse tipo de ave. Então, eles vivem também em grandes bandos, ficam ali acomodadinhos nos paredões da furna. Aí, quando começa a raiar o sol, eles saem em revoada, saem pela furna, saem voando, aquele bando enorme lá, e vão buscar o seu alimento. No final da tarde, eles voltam para dormir naquelas furnas lá. Então, o andorinhão é mais uma espécie da nossa fauna que temos aqui na região de Ponta Grossa, né? E olha só! Quem será esse bichão aqui? Lindo, 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 né? É a nossa onça parda. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou pôr aqui, não. Vou pôr ela aqui, ó. A nossa onça parda. Por que que eu coloquei ali? Lembram que eu falei para vocês do capão da onça? Então, por que capão da onça? Por causa desse animal aqui. Então, esse local capão, capão quer dizer um agregado ou um conjunto de muitas árvores que tem concentrado próximo ao rio, né? Isso forma um capão. Como a região ali, ou aqui na nossa, é dos campos, então nós temos vários capões de árvores. E ali a região do capão da onça recebeu esse nome por conta dessa onça que nós temos ali. Não é uma onça, é uma espécie de animal chamada onça parda, sussuarana, ou mais na região de Itaiacoca ali o pessoal conhece como leãozinho da cara suja. Esse leãozinho da cara suja, ele é um mamífero de grande porte, ele pesa mais de 60 quilos, ele tem mais de um metro e meio, então ele é grandão, né? E o que ele gosta de comer? Pequenos animais, né? E vamos supor, se tem uma fazenda lá que tem muita galinha, que tem filhotinho de gado, né? Um boizinho, um cavalinho, alguma coisa, pode ser... um carneirinho, né? Pode ser que essa onça passe por lá e acabe comendo esse bichinho, né? Porque ela precisa matar a fome. E outro detalhe, ela precisa de um espaço muito extenso para ela poder sobreviver. Então ela não vive somente na nossa região aqui. Ela vem desde o Rio Grande do Sul, ela vive na Mata Atlântica, que vocês já viram o bioma Mata Atlântica, ela passa por toda a Mata Atlântica, vai para Minas Gerais, chega até o Nordeste e daí, de repente, ela volta de novo. Então é uma espécie de animal que anda quilômetros, muitos quilômetros, né? E aqui também, por conta dela acabar comendo alguns animais das fazendas, os fazendeiros não gostam muito dela. Mas nós precisamos desse animal aqui na nossa fauna também. Ele também faz parte do que nós chamamos de equilíbrio ecológico. E nós temos também um outro mamífero que é de grande porte, que é o lobo-guará. Vou pôr ele aqui, ó. O lobo-guará, né? Você olha assim e pensa, ah, bichinho é bonitinho, né? Olhando o nosso desenho ali, é bonitinho. Porém, ele é grandão, gente. Olha os pernões dele. São pernas compridas, é um animal grande também, gosta de comer aves, né? Ele vive bastante na nossa região aqui e é um animal que ainda está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então nós precisamos também preservar a nossa fauna de animais de pequeno porte, porque ele se alimenta desses animais, para que ele não deixe de existir. E ao mesmo tempo, ele ajuda na preservação quando ele come, ele também come algumas frutinhas. Vamos imaginar que ele come lá uma frutinha de araçá. Aí dentro do cocôzinho dele vai ter a sementinha de araçá. E onde ele fizer o cocôzinho vai nascer outro pé de araçá. Então, vejam a importância de nós termos esses animais aqui. Mas a nossa região, ela é rica, como nós vimos aqui, com bastante fauna, mas nós temos flora, que é a vegetação, simplesmente fantástica que nós temos aqui. O primeiro delas, vocês já viram também, o pinheiro do Paraná. A nossa araucária, né? Vocês sabiam que essa espécie de vegetal, essa árvore, ela tem só aqui na nossa região? Que em outros países ela não vai existir? A araucária angustifolia, que é essa que tem o pinhão, que é tão gostoso, né? Que nós temos uma amiguinha nossa que adora comer pinhão e plantar também o pinhãozinho, que é a nossa gralha azul. A gralha azul, ela vai lá, pega o pinhãozinho, aí ela vai esconder para comer, depois esquece. Esqueceu lá o pinhãozinho. Daqui a pouco nasce um pinheiro. Daí a gente se esbalda, né? Comer um pinhãozinho aqui, um pinhãozinho ali. E os nossos amigos tropeiros, eles também se aproveitaram bastante disso. Também se alimentaram dessas árvores. E nós temos um cientista que quando passou por aqui, ele, pela nossa região, ele ficou encantado com as araucárias nossas. E batizou essa região das belezas dos campos gerais por causa das araucárias. Então, vejam que a nossa riqueza depende também da preservação dessas espécies vegetais. Temos essa margaridinha aqui, a margaridinha do campo. Você já deve ter visto algumas até perto de casa, onde tem regiões com vegetação perto de casa. É comum ter essa espécie de vegetal, que é a margaridinha do campo. Além dela tornar o local extremamente bonito, porque ela fica bem florida, bem amarelinha, vejam que tem também as abelhas, que acabam vindo e polinizando essas plantas e levando o pólen para outros locais. A importância das abelhas para a nossa região também, a gente tem que salientar. Então, a margaridinha do campo é mais uma espécie vegetal que nós temos que preservar. Por quê? Porque ela é da nossa região. Ela é especial, ela é daqui. Outra espécie que nós temos é o que nós chamamos de cactubola. O cactubola, ele dá junto às rochas, principalmente nos arenitos, próximo às furnas. Ele é endêmico da nossa região. O que é endêmico? É uma palavra diferente. Ele existe aqui da nossa região, ele é especial daqui, tanto que o nome dele, o nome e o sobrenome dele é aqui da nossa região. O nome e o sobrenome dele é Paródia Ottonis Variedade Vilavelhensis. Nome complicado, né? Então, para nós que é mais fácil chamar de cactubola mesmo. E olha que flor linda que ele dá, gente. É uma flor amarela maravilhosa. Só tem um detalhe, não dá para levar para casa. Porque se você tirar ele dali da rocha onde ele está, para colocar num vaso, ele vai morrer. Essa espécie nossa vai morrer. Por quê? Porque ela é dali. Não tem que tirar dali. É ali que ela vive, é ali que ela tem que ficar. Certo? E olha só que coisa mais linda que nós temos aqui na nossa região. Vou pôr aqui no meio. Bem aqui no meio. Que eu tenho certeza que vocês nem sabiam que existia aqui. Essa plantinha aqui chama-se drozera. Nossa, tem nome comum? Tem. Planta carnívora. Vai me comer? É enorme. Vai me papar inteira? Não. Ela é bem pequenininha. Ela come insetos. Então, quem diria que na nossa região existiria uma planta carnívora? Existe. e também está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Então, vejam que não são só os animais que são ameaçados de extinção. As plantas também. E a drozera, ela gosta de... Ela nasce, digamos assim, gosta de viver em locais úmidos e junto às rochas. Já foi identificada algumas lá no Rio São Jorge, algumas no Rio Verde, que é bem próximo aqui a nós. Algumas pessoas já conhecem o parque, conheceram o parque do Rio Verde, tiveram oportunidade de ver algumas ali. No Capão da Onça também tinha muita dessas espécies. Hoje já está mais difícil de encontrar. As pessoas acham porque ela é bonitinha, quero ter uma planta carnívora na minha casa. Vai e tira ela da natureza. Ela não resiste, ela morre. Então, da natureza, nós não podemos tirar nada. A gente tem que apenas admirar. Tira a fotografia. Só. Mas admira e preserva aquilo tudo que tem lá. Bem, gente, nós vimos que os tropeiros, eles tiveram uma importância muito grande aqui na identificação desses locais e está espalhando. Olha, tem um lugar bonito lá, tem outro lugar bonito aqui, lá na região da Ponta Grossa, onde tem a catedral, lá na região daqueles campos gerais, onde nós vimos aquelas cachoeiras belíssimas, onde tem o pinheiro, a araucária, que tem o pinhão, que é gostoso, tal. Então, o homem, o tropeiro colocado como homem, ele ajudou na exploração dessa região. Só que hoje, o que nós vemos? Nós vemos que muitos desses homens, não exatamente os tropeiros, mas aqueles que ainda estão por aqui, não cuidam direito do meio ambiente. o que eles fazem de mais grave que nós temos aqui? Produzem muito lixo. E não sabem para onde mandar, ou melhor, sabem, mas não fazem direito. E nós temos em nossa cidade vários locais para nós estarmos destinando o nosso resíduo, o nosso lixo. basta que a gente faça corretamente. Nós temos os pontos de entrega voluntária, os PEVs. Tem lá uma caixona verde, lá que tem os bonequinhos na frente da escola de vocês. Ali é para pôr material reciclável, não orgânico, reciclável. Vidro, plástico, papel e metal. Então, tem esse material que eu separo, coloco ali dentro. Trago de casa, coloco ali. Vocês viram também, na aula anterior com a professora Cida, a história de que o homem queria ser o dono do mundo, né? Mas, quem é o dono do mundo? Nós somos donos de tudo isso? Na verdade, nós somos parte integrante do nosso planeta. E o nosso planeta, assim como nós, ele é um ser vivo. Ele tem vida. Ele gera vida. Porque só um ser vivo pode gerar vida. Então, ele gera vida. Então, assim como vocês não gostariam que alguém da sua família morresse ou um animalzinho querido morresse, nós não podemos também matar o nosso planeta tirando as espécies que tem ali. E como eu falei do lixo para vocês, né? Que tem o local correto para destinar, antes de destinar esse resíduo, nós podemos fazer algumas coisas, né? E algumas coisas bem bacanas. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui. depois vocês vão ter também um passo a passo bem bacana. Vamos fazer algumas coisas com material reciclável. Tenho caixinha de ovo, cola, uma fita, tesoura, caneta e uma cordinha qualquer que pode ser um barbante, pode ser é uma cordinha feita com papel crepom, pode ser lã, o que vocês quiserem. Vocês vão pegar a caixinha e vão cortar quatro partes desta caixinha. Uma delas menorzinha, tá? Um círculo de papel, pode ser um papel mais grosso, pode ser até um papelão e vão fazer um rolinho assim, com, deixa eu pôr aqui para ficar melhor, com a fitinha, a fitinha não, com o barbante que vocês tiverem. Então, preparei aqui. Depois disso, eu vou pegar duas partes maiores e unir assim, uma eu vou deixar separada e aquela menorzinha eu vou colar no círculo de papel. Ok? Então, já estamos no terceiro passo. Quarto passo, vou juntar tudo, dessa forma. Juntei todas as partes. E o nosso quinto passo, nós apenas fazemos olhinhos e bigodinhos e nós temos o que? O nosso tropeiro, o nosso contador aí da nossa passagem hoje aqui nessa aula, que veio contar um pouquinho sobre a fauna e a flora da nossa região. Certo? Então, nós temos aqui o reaproveitamento de materiais. e posso mostrar para vocês também mais uma forma de reaproveitamento. Nós não temos uma onça chamada onça parda ou sussuarana? Ou leãozinho da cara suja? Olha que facinho de fazer com rolinho de papel higiênico. E se vocês quiserem ainda, ele como companheirinho, vocês podem colocar aqui no fundo, aqui assim no fundo, fechar aqui no fundo e colocar lá na sala de vocês com lápis, com caneta, com lápis de cor para ficar acompanhando vocês. Então, gente, desta forma, nós ajudamos a preservar a nossa fauna e a nossa flora. Por quê? Porque nós estamos fazendo o aproveitamento desse material e evitando que seja explorado mais matéria-prima para gerar mais resíduos. Então, temos que ter consciência daquilo que nós estamos gerando para a nossa natureza, porque a natureza vive muito bem sem nós. O planeta Terra, se nós seres humanos não estivéssemos aqui, ele estaria dando pulinhos de alegria no universo, no nosso sistema solar. Mas nós dependemos do planeta. Então, nós é que precisamos cuidar para a nossa própria sobrevivência. Então, gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto educadora, enquanto professora, até, eu venho aqui trazer esse recado para vocês. Vamos cuidar da nossa fauna, da nossa flora, do nosso planeta como um todo. Assim, nós temos a garantia de um futuro sustentável, um futuro bacana e com qualidade de vida. E eu vou passar agora para a professora Cida, que ela vai continuar com mais algumas coisinhas bacanas para vocês. Quero agradecer à professora Andréia. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, né, gente? Aprendemos ou não? Estão meio sem fala, né? Quanta novidade, viu, com aquele nosso mapa não era vazio? Nossa Ponta Grossa e Campos Gerais não é vazio? Mas muito obrigada, professora Andréia, até uma outra oportunidade. com certeza. Então, gente, nós, hoje aqui, vimos tudo isso, quanta beleza, né, que a gente viu de flora, de fauna dos nossos Campos Gerais. Então, na aula anterior, nós vimos essa diversidade, a biodiversidade, a riqueza da flora e da fauna do Brasil. E eu deixei aquela surpresa para vocês para hoje, né? Mas vejam aqui que surpresa boa, né? A nossa Ponta Grossa com toda essa história. Vocês já tinham ouvido muito da fala da professora Andresa, lembram da fala da professora Andresa quando ela trabalhou o tropeirismo, a fundação do município, né? E vocês já tinham estudado sobre o tropeiro, só que hoje o tropeiro voltou de uma outra forma para estar contando essas belezas da nossa flora, da nossa fauna, dos Campos Gerais e de Ponta Grossa. Então, toda essa beleza que a professora Andréia colocou aqui para vocês hoje, principalmente os nossos alunos das escolas rurais, né? O pessoal lá de Itaia Coca, Escola Maria Ulina, o pessoal da Escola Eloy do Cerrado, Escola Maria Ouvira, o pessoal de Uvaia, né? Então, ainda do distrito de Periquitos, então, na zona rural, gente, certamente vocês vão ver uma riqueza de flora e fauna maior, né? Por quê? Porque lá ainda nós não demos esse lugar, né? Não chegou a construção, os prédios para tomar lugar da flora e da fauna, né? Então, vocês aí hoje se sentiram privilegiados que muito disso aqui vocês têm mais o privilégio de encontrar, né? Não que nós aqui da cidade não encontramos também, né? Então, pessoal, agora, né? Como a nossa aula está quase se aproximando para o final, o que nós temos? Ah, a hora de nós anotarmos o que ficou da nossa aula de hoje. quem lembra? O que que nós ouvimos tanto a professora Andréia falar? Quem lembra de alguma espécie animal, vegetal, da flora e da fauna, né? Então, vamos ver lá para nós anotarmos. Margarida do campo. Então, vamos copiar lá. Margarida do campo está aqui, bonita ela, né? No nosso mapa. Quem mais que nós vimos hoje das espécies aqui dos campos gerais? O Quati. Lembram que a professora Andréia falou para não chegar muito perto dele? Então, Quati com Q U ali, né? Copiem bem certinho. Quem mais? Vamos falar aí? Ah, eu já escutei aí. A Sussuarana. Muito bem. Nossa, vocês prestaram atenção mesmo na aula da professora Andréia? O Lobo Guará. Então, tanta coisa para a gente cuidar, né? E mais uma das espécies que a professora Andréia falou. Uma assim que eu acho que vocês nem imaginavam que existia aqui. o que que era, gente? Ah, essa não, né? Enganei vocês aí, né? Essa vocês já sabiam, a Araucária, né? Já viram lá na aula da professora da professora Milena, da professora Cauana, quando a gente trabalhou festa junina, o pinhão, né? Então, enganei vocês. Vocês pensaram uma outra espécie. E o que mais? Ah, não esqueçam do acento aqui de Araucária, Lobo Guará, né? Não quero caderno errado aí, escrito errado. O que mais? Agora vem aquela surpresa. Ah, não tinha, né? Mas vamos lembrar aqui, gente, então, outras. O que mais que a professora Andréia falou? Falou da planta carnívora, né? A drozera. Falou do andorinhão, do tropeiro, do acará. Vejam quanta coisa, gente. toda essa diversidade, essa biodiversidade, essa variedade, a diversidade de vida, lembrem sempre, bio, vida, né? Existe aí para que... Eles não são nossos inimigos, então, é nossa obrigação de cuidar para manter esse equilíbrio, né? Da nossa flora e da nossa fauna. Vamos ver se nós atingimos nossos objetivos de hoje? Então, conhecer alguns componentes da flora e fauna de Ponta Grossa e dos campos gerais. Atingido, né, gente? Reconhecer a importância da preservação da flora e da fauna. Com certeza, também atingimos. Só que isso depende de cada um de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, o planeta vai acabar se rebelando contra nós mesmos. Então, pessoal, eu quero agradecer por mais essa aula que nós tivemos hoje, né? Que foi muito rica. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. E, na próxima, nós estaremos aqui novamente. Vamos aguardar, né? Mas, muito obrigada pela aula de hoje. Tchau, tchau para vocês! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keri, da Escola Prefeito José Hoffman, e estou muito feliz de estar aqui novamente para mais uma aula de Ciências da Natureza. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos do segundo e terceiro ano da Rede Municipal de Ensino, a todas as professoras da rede, que também estão acompanhando as nossas aulas. E não posso deixar de agradecer ao trabalho do grupo de pesquisa, que tem realizado um ótimo trabalho preparando as nossas aulas. Antes de começarmos a nossa aula, vamos lembrar das três palavrinhas principais para ser um grande cientista? Vamos ler lá junto comigo? Conhecimento, experiência e investigação. Muito bem! Esses são os três conceitos que regem a nossa aula. Bom, vamos lembrar da nossa aula passada que nós conversamos sobre as plantas. Bom, aqui nós temos o minhocário. Lembra que vocês já tinham feito com a professora Tânia? Então, aqui a gente já consegue observar o quanto as minhocas trabalharam. Então, vejam que a terra já está totalmente, praticamente, misturada. A gente quase não vê a parte das pedras. Tem bastante terra aqui já se tornando bastante rica em nutrientes. As minhocas estão meio escondidinhas, mas aqui a gente vê uma minhoca e aqui tem uma bem pequenininha. Elas não estão querendo aparecer hoje. Bom, então, essa é a função, o serviço das minhocas, de transformar um solo que estava pobre em nutrientes, fica rico em nutrientes, que pode servir, então, essa terra como adubo para as plantas aí da casa de vocês. Bom, nós vimos também sobre a fotossíntese. O que era a fotossíntese? Vocês lembram? Isso mesmo, era a síntese da luz, né? Ou seja, é quando você transforma a luz do sol em energia. Bom, as plantas não precisam somente da luz do sol, certo? Elas precisam de outros elementos da natureza. Bom, não podemos esquecer que quem que era, qual a estrutura da planta que era responsável por então absorver a luz do sol? Isso mesmo, eram as folhas. E nas folhas é possível encontrar um pigmento de cor verde chamado de clorofila, tá? Então, a característica cor verde é a característica da maioria das plantas, tá? Então, o que que acontece? A folha vai absorver a luz do sol e com a água e o gás carbônico que é absorvido também pelas folhas no processo de respiração, elas vão sofrer uma reação ali dentro da folha e vão produzir o oxigênio que vai ser liberado para a natureza e vai produzir a glicose que é o açúcar, que é um alimento das plantas, tá? Então, esse é o processo de fotossíntese, tá? É quando se absorve, quando a planta utiliza a água e o gás carbônico junto com a luz do sol que foi transformada em energia e ocorre uma transformação e vai produzir então a glicose e o oxigênio. Mas, todas as plantas produzem, realizam a fotossíntese? Isso mesmo, todas as plantas, até aquelas plantas em que as folhas são de outra cor, porque dentro dessas folhas sempre vai ter nem que seja um pouquinho de clorofila, que é o suficiente para que a planta possa produzir seu alimento. Bom, então nós já relembramos a aula passada. Agora, a gente vai ver o objetivo da nossa aula, né? Então, vamos dar uma olhada lá? O objetivo da nossa aula é conhecer a origem do universo e identificar os diferentes aços existentes do sistema solar. Bom, então a gente já viu que nós vamos conversar sobre o universo, sobre o sistema solar. Então, eu pergunto para vocês, quando vocês olham para o céu, o que vocês veem? Converse com quem está aí agora com você assistindo a nossa aula. Vou dar um tempinho, tá? Pense lá, o que vocês veem quando olham para o céu? Hum, olha, já estou recebendo respostas. Vamos dar uma olhada nas respostas de vocês? Bom, o nosso primeiro aluno diz que quando ele olha para o céu, ele vê a lua. O outro diz que vê as estrelas. Um diz que vê as nuvens. Um diz que vê a escuridão. Um diz que vê o sol. Ah, esse diz que vê cores. E esse diz que vê o arco-íris. bom, crianças, eu quero convidar vocês agora para fazer uma viagem através de uma música e depois nós vamos na companhia da professora Fer viajar pelo universo. Estão preparados para a nossa viagem? Então, vamos lá! eu vivo sempre no mundo da lua porque sou um cientista o meu papo é futurista e lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de fometa Ver a Via Láptea Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde Numa Nebulosa Voltar pra casa É nosso lindo Balão Azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista o meu papo é futurista e lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láptea Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde Numa Nebulosa Voltar pra casa É nosso lindo Balão Azul Pegar carona Nessa cauda de cometa Ver a Via Láptea Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde Numa Nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul E aí galera Hoje é dia de Ciências na Tela Hoje eu vim aqui com uma ideia muito legal pra vocês O que vocês acham de nós fazermos uma viagem? Sim! Uma viagem pelo espaço sideral E aí? Gostaram da ideia? Vamos nessa? Nós já fizemos o universo na garrafa Lembram? Então Hoje nós vamos viajar pelo universo Mas para isso precisamos de alguns detalhes Olha só a minha roupa Do que se parece? Sim! De astronauta E quem são os astronautas? Os astronautas são cientistas que estudam incansavelmente nosso espaço e viajam para lá para nos deixar ligados em todos os fenômenos espaciais Eles são como vocês sempre ligadinhos nos estudos com a cabeça funcionando a todo momento e aprendendo cada vez mais Mas e... Como os astronautas viajam para o espaço? De carro? Bicicleta? Avião? Não! Eles viajam com foguete espacial O foguete espacial é enorme e muito rápido Para que ele suba e atinja uma grande velocidade precisa de muito combustível e energia Olha só a potência de um foguete Falando nisso nosso foguete está pronto Bora viajar pelo espaço? Contagem regressiva De trás para frente Vamos lá? Dez Nove Oito Sete Seis 5 4 3 2 1 0 All engines running Uau! Estamos atravessando a atmosfera terrestre e indo para o espaço sideral Olha o planeta Terra O nosso planeta Como é lindo visto aqui de cima Conseguimos ver os oceanos azuis e os continentes as partes de Terra do nosso planeta Eu acho que agora eu já posso tirar o meu capacete Olha! O que será? É a Lua! O satélite natural da Terra Mas como será que ela veio parar aqui? Os cientistas dizem que ela surgiu porque há milhões de anos um corpo celeste colidiu com a Terra e surgiu a Lua Ela seria um destroço dessa colisão Ela é linda e brilhante mas ela não tem luz própria É o Sol que a ilumina e nós conseguimos vê-la aí do nosso planeta A Lua também faz três movimentos O movimento de rotação onde ela gira ao redor dela mesmo O movimento de transnação onde junto com a Terra ela gira em torno do Sol e o movimento de revolução onde a Lua gira ao redor da Terra Uau! Quantas crateras! Lá da Terra nós conseguimos enxergá-las Principalmente quando está na fase cheia Agora eu quero conhecer os planetas Vamos lá? Olha Vênus! O planeta vizinho da Terra Ele é o segundo planeta do Sistema Solar Você sabia que conseguimos vê-lo aí do nosso planeta? Parece uma estrela Alguns até chamam de Estrela d'Alva É muito brilhante Às vezes ele fica ao lado da Lua Mas não é uma estrela não É um planeta É Vênus Vênus é um planeta rochoso E é quase do tamanho da Terra Mas não tem água e nem vida aqui E é muito quente Vamos sair daqui Vamos agora para Mercúrio O planeta mais próximo do Sol Ele é um pouquinho maior que a Lua E ele é muito quente e muito frio ao mesmo tempo Chega a 430 graus Celsius e a 170 graus negativos Muito mais quente e muito mais gelado que a Terra Agora Vamos conhecer o Astro Rei A estrela do nosso Sistema Solar que nos fornece luz e calor O Sol Apesar de ser considerado uma estrela anã Ele é tão grande Ele é tão grande que caberiam um milhão de planetas Terra dentro dele E sua energia equivale a explosão de 100 milhões de toneladas de dinamite por segundo Ele é uma bomba gigantesca e muito quente Tem a temperatura de 15 milhões de graus Celsius Mas pela distância que nosso planeta se encontra do Sol ele emite luz e calor na medida certinha para vivermos Sem o Sol nós não existiríamos Agora ficou muito quente e explosivo Vamos voltar em direção aos outros planetas que ficam depois do nosso Tchau Sol Tchau Mercúrio Tchau Vênus Até depois Terra Olha O planeta vermelho Esse planeta é Marte Ele tem essa cor porque possui muito ferro Marte possui o maior vulcão de todos os planetas o Monte Olimpo Ele é três vezes maior que o Monte Everest uma montanha enorme que temos aí na Terra Apesar de ter o maior vulcão do Sistema Solar ele é o segundo menor planeta do nosso sistema Muitas pessoas achavam que existia vida em Marte mas ninguém encontrou nada Outra coisa legal sobre Marte é que aqui os humanos também já chegaram Tem um equipamento chamado Mart Rover que está há vários anos coletando materiais e enviando informações e imagens para o nosso planeta Não é incrível? Mas vamos sair daqui antes que a gente encontre algum marciano por aí Tchau Marte Uau Que planeta gigantesco É Júpiter o quinto planeta do Sistema Solar Ele é o maior É onze vezes maior que a Terra Ele é um planeta gasoso todinho feito de gases E essa mancha vermelha? Ah é uma enorme tempestade que dura mais de cem anos Vamos sair daqui antes que essa tempestade nos pegue E esses anéis Que lindo É Saturno Ele é o segundo maior planeta do Sistema Solar Nove vezes maior que a Terra e também é gasoso como Júpiter Além desses lindos anéis de gases Ele tem vinte satélites naturais Ou seja vinte luas Deveria ser lindo morar aqui e olhar para o céu e ver as vinte luas e ainda o seu anel Mas não tem vida não Agora vamos conhecer Urano o sétimo planeta Ele também tem pequenos anéis mas são bem difíceis de enxergar E olha só ele tem vinte e sete luas Uau é muita lua Sua cor é azulada porque tem muito gelo e gás metano Isso faz com que fique com essa cor linda E agora vamos visitar o último planeta do Sistema Solar Netuno Ele é quatro vezes maior que a Terra e tem os ventos mais rápidos de todos os planetas As manchas que aparecem são enormes tempestades com ventos de mais de dois mil quilômetros por hora É muito rápido Mas já que nós estamos aqui o que vocês acham de irmos além do Sistema Solar Explorar o Universo Olha só Estamos saindo do Sistema Solar Está muito rápido Uau E essas manchas brancas De onde saímos? Ah É a Via Láctea A galáxia onde fica o nosso Sistema Solar Ela tem esse nome porque vista do espaço tem esse aspecto meio leitoso Parece feita todinha de leite E nós ficamos em um dos braços dela Vamos viajar um pouquinho mais Uau Como o Universo gigantesco ele não tem fim Mas como ele surgiu? Ah lembrei os cientistas depois de muito estudar descobriram que ele surgiu de uma gigantesca explosão espacial chamada Big Bang e assim surgiram todos os astros do Universo Uau que formas que formas lindas são as nebulosas nebulosas são nuvens de poeira estelar de algumas estrelas que explodiram e morreram As nebulosas são lindas e algumas se parecem com coisas que conhecemos e levam esse nome por essa aparência Olha só Olha a nebulosa de Elix chamada Olho de Deus pois se parece com um olho A Ampulheta que se parece com uma ampulheta e até foi capa do álbum de uma banda de rock chamada Ferjã tem a nebulosa Rosetta a Bubble a Borboleta a Aranha Vermelha Cabeça de Cavalo e muitas outras como Órion também tem uma música muito legal com esse nome de uma banda chamada Metálica É muito comum que os artistas olhem para o espaço e se inspirem para fazer suas poesias e canções O Universo é muito inspirador O Universo é realmente enorme e nós fazemos parte dele Somos um pedacinho do Universo Ai Cansei Vamos voltar para o nosso planeta? Olha Já estou avistando a Terra Ela está se movendo A Terra também se movimenta ao redor do Sol E uma volta completinha dura um ano É um movimento de translação Mas ela só circula em sua órbita Órbita é uma estrada imaginária e cada planeta tem a sua Por isso que eles não se chocam quando circulam ao redor do Sol Mas a Terra também está girando igual a um peão Esse gira-gira chama-se movimento de rotação Ele dura 24 horas e nos dá os dias e as noites Quando o local que estamos na Terra está virada para o Sol é dia Quando está do outro lado é noite Ih Já está escurecendo onde eu moro na Terra Melhor ir embora Vamos descer Segurem-se E aí pessoal Vocês gostaram da nossa viagem pelo espaço na companhia da professora Fer Bom Então vamos ver lá Vocês viram que o universo ele surgiu através de uma grande explosão chamada de Big Bang O Big Bang formou astros ou também como podemos chamar de corpos celestes Esses astros ficam lá no universo e se movimentam O Big Bang então formou Houve a formação das estrelas que são astros que apresentam luz própria então eles vão fornecer luz e calor Houve a formação dos planetas que são astros que ficam girando ao redor de uma estrela Houve também Houve também a formação de satélites naturais que são as luas Houve a formação de meteoros de cometas de asteroides Bom depois que os cientistas descobriram que o universo foi formado através da explosão do Big Bang eles ficaram curiosos em saber como que era o universo E para isso eles utilizaram um equipamento como esse daqui o telescópio Claro que o telescópio dos cientistas é muito maior do que esse Mas esse daqui a gente consegue observar a lua se tem algum planeta conseguimos observar as estrelas Então a partir dessa curiosidade de saber como que era o universo os cientistas começaram a procurar no espaço esses astros E através do telescópio eles conseguiram observar que as estrelas apresentam luz própria Então eles produzem a luz e essa luz é enviada para os outros astros As estrelas também produzem calor Um exemplo de estrela muito conhecido é o Sol É o Sol é uma grande estrela que faz parte aqui dos planetas que nós já vamos dar uma olhada Através das observações do universo os cientistas viram que os planetas eles são astros que não tem luz própria eles não produzem luz ou seja eles apenas recebem a luz que as estrelas enviam Eles viram que tinham satélites naturais que são as luas que ficam girando ao redor dos planetas Eles perceberam que havia cometas meteoros Os meteoros são corpos celestes que estão em movimento no universo e às vezes eles se aproximam ao ponto de alcançar de atingir a camada da atmosfera do planeta Terra E quando os meteoros atingem a atmosfera aqui nós chamamos de estrelas cadentes Então quando o meteoro atinge são as chamadas estrelas cadentes Viram os meteoros Os meteoros também são grandes corpos celestes que muitas vezes no seu movimento pelo espaço elas passam bem perto dos planetas Vocês sabiam que no dia 22 de julho de 2020 um cometa passou aqui perto do nosso planeta Vocês sabiam? Exatamente Era o cometa Newise Então o Newise ele passou bem pertinho aqui e alguns países puderam observar aqui no Brasil alguns estados conseguiram ver este cometa passando aqui perto Foram os estados do Mato Grosso do Sul Minas Gerais Espírito Santo São Paulo Rio de Janeiro Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul Esses foram os estados aqui do Brasil que conseguiram ver o cometa Newise passando Bom a partir dessa curiosidade de saber como o universo funcionava o homem pesquisando enviou para o universo os satélites que é chamado de satélites artificiais por quê? Porque foi o homem o ser humano que construiu aqueles satélites e esses satélites tem uma função principal que é de colher informações sobre o universo Bom falando de universo a gente sabe que o universo é formado por galáxias Vocês lembram na aula da Profiver pela nossa viagem pelo universo ela falou que o nosso planeta Terra fica está presente numa galáxia Vocês lembram o nome dessa galáxia? Isso mesmo a Via Láctea Então na Via Láctea a gente consegue encontrar o sistema solar Então vamos dar aqui uma olhadinha no nosso sistema solar como que ele é formado Bom Primeiro nós temos aqui a estrela que é o Sol O Sol está no centro do nosso sistema solar e é ele que vai produzir luz e calor que vai ser enviado para todos os astros que compõem o sistema solar Nós temos aqui o primeiro planeta do sistema solar Seu nome é Mercúrio Ele é o menor dos planetas e ele não apresenta a Lua Não tem um satélite natural Logo depois nós temos Vênus Vênus é conhecido também como Estrela da Alva Sabe quando de noite você olha para o céu e vê aquela estrela que brilha bem forte Então essa estrela na verdade é um planeta é Vênus e tem épocas do ano que Vênus está bem perto da Lua e Vênus também não apresenta um satélite natural ele não tem uma Lua Bom Terceiro planeta Ah esse eu tenho certeza que vocês conhecem Esse é o planeta Terra É o planeta onde vivemos Tá Então o planeta Terra é o terceiro planeta do sistema solar tá e ele apresenta um satélite natural que é a Lua O quarto planeta do nosso sistema solar é Marte Marte também é conhecido como planeta vermelho por causa da sua cor avermelhada Marte apresenta duas luas O nosso quinto planeta nós temos aqui o Júpiter Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele apresenta seis luas depois depois de Júpiter na posição número seis nós temos Saturno Saturno é um planeta muito conhecido por seus anéis de gelo que ficam em volta do planeta e Saturno apresenta dezoito luas em sétimo nós temos o planeta Urano o planeta Urano então ele está na sétima posição e ele apresenta vinte e sete luas e o planeta número oito é Netuno Netuno ele é também conhecido pela sua cor azulada e ele apresenta aproximadamente treze luas bom então nós vimos que aqui o nosso sistema solar é formado por uma estrela que é o Sol por oito planetas vamos lembrar o nome dos planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano e Netuno o sistema solar também é formado pelos satélites naturais que são as luas além dos satélites naturais é possível observar os cometas os meteoros ó um satélite artificial que é aquele equipamento que é enviado ao espaço para colher informações bom crianças eu espero que vocês tenham entendido como que originou o nosso sistema solar o universo como que surgiu mesmo isso mesmo através de uma grande explosão nós vimos que o nosso sistema solar são formados por estrelas planetas satélites naturais e outros astros e vimos também algumas características de cada planeta lembrando que o principal é o planeta terra onde nós vivemos bom vamos então relembrar as nossas hipóteses vamos ver então se as nossas hipóteses estão certas ou não então vamos lá vamos dar uma olhadinha muito bem aqui esse aluno disse que e quando ele vê no céu ele vê a lua isso mesmo a lua é um satélite natural do planeta terra e ele se encontra ali junto com o planeta terra girando ao redor da estrela sol vimos as estrelas as estrelas são astros que apresentam luz própria e que estão lá no espaço produzindo luz e calor para os demais astros ali e a noite é possível observar seu brilho esse aluno diz que vê as nuvens exatamente quando olhamos para o céu nós vemos as nuvens as nuvens nada mais é do que um aglomerado de gotas de água e quando elas estão muito pesadas essas gotas elas caem de volta para a natureza em forma de chuva esse aluno diz que quando ele olha para o céu ele vê a escuridão o que é escuridão? escuridão é a ausência de luz então para isso as estrelas acabam produzindo luz para ser enviado para os demais astros do universo então essa luz vai iluminar então esses astros se não se não houvesse essas estrelas os planetas estariam na completa escuridão aí você diz que vê o sol exatamente o sol é uma grande estrela do universo e ela está presente no centro do nosso sistema solar é ela então que vai fornecer luz e calor para todos os planetas a esse diz que vê as cores muito bem no céu é possível observar principalmente à noite as cores os brilhos das estrelas durante o dia é possível observar o amarelo do sol e o azul da atmosfera a esse diz que vê o arco-íris exatamente o arco-íris ele é formado geralmente após um período de chuva o que acontece os raios do sol atingem aquelas gotas de água que ainda estão no ar e ela vai produzir vai desviar aquela luz produzindo as sete cores do arco-íris então essas cores são formadas por conta do desvio da luz que bate na borda das gotas de água formando as sete cores do arco-íris bom e o nosso objetivo tenho certeza que nós alcançamos vamos dar uma olhada o objetivo de vocês era conhecer a origem do universo então eu pergunto como que surgiu o universo muito bem crianças exatamente o universo surgiu a partir de uma grande explosão chamada big man então alcançamos este objetivo segundo objetivo identificar os diferentes astros existentes no sistema solar então agora vocês vão me dizer quais são os astros que formam o nosso sistema solar pensem lá isso mesmo né nós temos uma estrela que é o sol que mais isso mesmo os planetas temos a lua né as luas né porque não é só o planeta terra que tem luas né então temos os satélites naturais as luas que mais que nós temos que representam os astros do nosso sistema solar muito bem né dezenas de cometas de asteroides né então esses são os astros que compõem o sistema solar muito bem crianças parabéns então nós também conseguimos alcançar o nosso objetivo bom crianças a nossa aula vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu espero vocês amanhã a partir das duas horas aqui na tv educativa para mais uma aula de ciências da natureza beijos e até amanhã vem aí arte olá pessoal preparados para nossa aula de artes hoje pois bem hoje eu convido vocês a se transformarem em artista juntamente comigo mas o que será que um artista precisa saber na hora de fazer a sua obra será que ele só chega e vai jogando tinta para tudo quanto é lado acho que não temos aí algumas coisas para conhecer antes porém eu quero mostrar para vocês um artista muito conhecido que já faleceu há muitos anos ele viveu lá na rússia um país muito frio muito distante daqui ele se chamava Vasily Kandinsky olha só o retrato dele ali o Kandinsky viveu numa época em que o retrato a fotografia fazia pouco tempo que existia então os artistas nessa época eles costumavam pintar tudo bem verdadeiro como era porque não existia não tinha aquela facilidade de tirar uma foto como tem hoje que pega o celular e sai fotografando todo mundo naquele tempo não era mais difícil então os artistas desenhavam tudo muito perfeito mas esse carinha aí o Kandinsky começou a pintar de um jeito muito diferente e acabou assustando um pouquinho as pessoas da época então agora vejam a tela dele vocês estão vendo que diferente cheio de elementos que não querem dizer nada para a gente mas se nós analisarmos nós vamos ver muitas formas olha o que a gente tem aqui que forma é essa? formas geométricas um triângulo temos uma curva temos um risco aqui que parece o que será que parece? vamos pensando aí vamos analisando aqui nós temos pontos coloridos temos umas linhas aqui que parecem ondinhas do mar então Kandinsky passou a pintar dessa maneira de um jeito muito diferente então nós vamos ver que elementos será que ele usou aí então hoje vamos falar sobre os elementos das artes visuais que elementos que coisas que o artista precisa saber para colocar na tela dele e que fique uma obra de arte linda e maravilhosa sem que ninguém fique achando feio não é mesmo? então vamos ver um dos elementos é o ponto olha só o ponto se eu reunir muitos pontinhos eu terei uma linha olha só muitos pontinhos quando eles se juntam eles formam uma linha então temos dois elementos já o ponto a linha e olha só que interessante as linhas podem ser de diferentes maneiras nós temos a linha reta a linha fina uma linha um pouquinho mais grossa linhas inclinadas olha só parece que está caindo mas não está essa também nós temos as linhas onduladas lembra da onda do mar e um espiral como se fosse uma linha do tempo temos linhas mistas que se misturam olha só uma curva uma reta outra reta mais uma reta uma inclinada mais uma curva então as linhas misturadas a pontilhada como a gente já viu e uma linha curva como se o sol estivesse se pondo olha que legal se olharmos novamente para a tela do Kandinsky o que vocês percebem lá temos linhas onduladas temos olha que escondidinha linhas onduladas temos uma linha inclinada que está aparecendo muito bem olha aqui essa linha grande além de ser uma linha inclinada ela é uma linha grossa temos outras linhas inclinadas temos olha só quantas uma mais fina aqui mais uma aqui outras duas inclinadas para o outro lado achar os pontos olha que pontos gigantescos não são pontinhos mas são pontos grandes onde está a curva vamos achar uma curva aí temos uma curva aqui temos várias linhas curvas aqui bem pequenininhas temos as formas geométricas temos todos os tipos de linhas linhas grossas e linhas finas certo? muito bem então agora peguem o seu material pode ser uma folha de caderno uma folha branca certo? qualquer um material de artes que vocês têm em casa um lápis de desenho e pode pegar uma borracha também vou deixar certo? enquanto alguém vê isso para vocês vamos prestar atenção aqui olha os elementos que eu já tirei lá da obra do Kandinsky será que tinha esse elemento lá? uma forma geométrica como será? o triângulo muito bem temos um triângulo temos essa forma geométrica também que talvez vocês não conheçam ainda ela parece um telhadinho não parece? se chama trapézio temos também uma outra forma aqui que vocês conhecem que é um retângulo retângulo o retângulo tem um lado maior e os outros dois dois lados menores e dois lados maiores certo? então o que a gente pode fazer aqui? nós podemos compor a nossa obra de arte pegando o retângulo e pegando essa outra figura aqui o trapézio o que nós temos? uma uma casa muito bem olha lá como é fácil temos uma reta mais uma reta em cima uma outra reta inclinada e outra reta embaixo a professora não pegou régua e aí nós vamos desenhar o retângulo e temos assim uma casa mas professora essa casa está voando ah mas aí que entra um elemento bem legal que está lá na obra do Kandinsky o que nós temos aqui? as linhas curvas certo? se eu pegar essas linhas curvas e colocar aqui vou mostrar lá na tela para vocês verem eu terei o que? uma cerquinha um gramado certo? lembra que na obra do Kandinsky tem mais uma linha reta aqui embaixo? olha só se eu pegar uma outra linha curva eu vou fazer uma porta e essa porta pode ter várias linhas retas para fazer a tábua hum eu acho que cabe um ponto aí o que vocês acham? a maçaneta da porta uau e se eu colocar um ponto gigante aqui no meu céu o que eu vou ter? o sol como vocês gostam de fazer um sol com raios linhas retas linhas retas muitas linhas retas certo? olha que legal e assim saiu um desenho que vocês poderão colorir depois o seu próprio desenho certo? vou mostrar outras formas aqui ó vamos inventar mais um pouquinho o que nós temos aqui? o que parece será? hum parece um caminho parece uma flecha parece o que será? vamos deixar ela aqui do ladinho vamos ver o que que nós vamos encontrar aqui e agora lembram que temos isso aqui lá na obra do Kandinsky? estão lembrados aquelas linhas onduladas que a prof achou junto a professora achou junto com vocês? então nós vamos colocar aqui o que será que está se transformando? pode ser um poste de luz? pode mas eu vou colocar mais uma onduladinha aqui ó certo? e agora eu vou mostrar para vocês o que que eu acho que transformou isso aqui hein? vejam lá pegamos essa linha reta certo? e aí eu vou colocar essas linhas onduladas aqui o que ficou parecendo? hum está parecendo uma árvore o que vocês acham? que árvore será essa? mas aí eu vou pegar estes pontos aqui coloridinhos que eu tirei da obra do Kandinsky e vou colocar aqui olha só o que será que está parecendo? eu acho que tem gente que já adivinhou aí hein? vou puxar um pouquinho aqui e nós temos uma árvore muito conhecida no nosso estado aqui em Ponta Grossa que se chama Araucária certo? é o Pinheiro do Paraná mas professora continua voando ah mas o que que nós vamos colocar agora? será que vamos colocar a mesma cerquinha da casa? não tenho outra ideia lembram lá das das linhas mistas que eu mostrei? curva reta inclinada curva reta inclinada então nós vamos fazer aqui um gramado olha lá reta inclinada curva reta inclinada inclinada curva curva inclinada olha aí e vamos passar uma reta embaixo olha que coisa mais linda fizemos um Pinheiro do Paraná difícil? não está muito fácil isso aí tirei mais um elemento bem legal lá da obra do Kandinsky olha aqui o que será que é isso? parece um ovo mas tem duas cores aqui hum mas nós vamos aproveitar esquece da cor dele nós vamos aproveitar essa figura geométrica oval certo? e eu vou desenhar ela aqui pra vocês ó vou desenhá-la deitadinha assim o que será? olha lá precisa ficar perfeitinho e aí ela tem uma linha reta aqui certo? mas agora eu vou inventar uma linha curva aqui outra linha curva aqui uma linha curva aqui e outra linha curva aqui lembram desses pedacinhos aqui? o que será que eu posso fazer com isso? hum já sei vou jogar aqui e terei o que? perninhas parece com o que é eu tô achando que é uma barata não não quero que seja barata tá louco barata é sujo ai já sei ah eu acho que vocês conhecem o que que nós temos aqui? uma joaninha e enche ela de pintinhas ai e ai você pinta da cor que você quiser né existem joaninhas de todas as cores põe um ponto aqui olha quantos pontos ponto 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 né uma linha curva aqui e nós temos uma joaninha que está voando certo? muito bem então eu agora vou aproveitar os elementos que eu tirei da tela do Kandinsky pra trabalhar um outro tipo de arte que vocês também estudam na escola a música vocês viram que a obra do Kandinsky assim parece um monte de objetos não identificados certo? mas o Kandinsky gostava muito de música e muitos dos elementos que compõem a obra dele parece-se uma escrita musical vamos ver? olha o que eu retirei de lá eu tirei a curvinha que vocês já viram essas linhas curvas aqui tirei linhas onduladas e agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos criar pra essas figuras sons isso mesmo vamos criar sons o que será que eu posso fazer aqui? se eu acompanhar essas ondas aqui inventa um som lá o meu vai ser assim ó vou colocar mais um aqui viram que legal? dá pra gente criar uma partitura musical então vamos ordenar aqui tem mais um que eu quero colocar ó que som que nós podemos fazer aqui? vamos colocar duas curvinhas onduladas duas, três onduladas vou tirar uma forma oval três pontinhos vocês viram que esses pontos não são do mesmo tamanho? vamos jogar esse aqui vamos deixar esse aqui de fora e esse aqui pra terminar então a minha partitura musical está pronta vou lá olha que legal então em casa vocês podem fazer muitas outras formas procurar aí na casa de vocês certo? e criar a partitura musical de vocês bacana né? olha só dá pra fazer muita música inclusive utilizar os instrumentos musicais que vocês têm em casa ou pega uma tampa de panela pega uma bacia e vai fazer batucada lá criando a sua própria partitura nós vamos olhar lá na tela agora o que nós já vimos então opa casa isso mesmo olha só vocês sabiam que a arte que a gente estudou agora ela está em todos os lugares em todos os momentos ao nosso redor nós temos arte olha aqui o que nós estamos vendo aqui no telhado as linhas onduladas muito bem aqui na parede nós vamos ter uma linha reta o chão mais uma linha reta lembram as gramas que a gente fez? olha lá né? aqui na cadeira a gente tem uma forma arredondada certo? olha aqui uma linha curva novamente então todos esses elementos da arte estão ao redor de nós o tempo inteiro no próximo vídeo olha aí olha as cadeiras e a gente acha que cadeira não tem arte olha só que cadeira mais linda ela é feita a partir de uma reta uma linha curva linha reta olha essa linha curva que nós temos aqui que coisa mais linda que ficou essa cadeira certo? a mesinha que vocês gostam de brincar o que tem na escola olha só linhas retas linha curva aqui no canto para não machucar cheio de linhas retas vamos ver a próxima ah e esse banheiro será que está arrumado? ah mas não é isso que a gente vai ver hoje né? vamos ver as formas que nós temos dentro do banheiro olha aqui ó a linha curva outra linha curva mais uma linha curva e aqui nós temos linhas retas mais linhas retas reta curva viram só como a arte está o tempo em todo o tempo todo ao nosso lado pode passar mais um uau o que nós temos aqui um deserto olha só o que formou na areia do deserto com o vento o que que parece? viram lá na obra do Kandinsky? as linhas onduladas lá no fundo nós temos linhas curvas então olha que desenho lindo que vocês podem fazer a partir dessas linhas os fios de luz olha aqui que bacana ficou bem parecido com o que a gente fez antes ó né? o poste reto lá em cima duas linhas inclinadas e os fios formados por linhas retas também os relógios o relógio nós podemos dizer que esse círculo aqui ele também é um ponto um ponto gigante linhas retas linhas onduladas olha que lindo esse trabalhado aqui ó todo feito com linhas curvas certo? muito bem então essa foi a nossa aula de hoje sobre elementos formais das artes visuais que nós vimos então o ponto a linha e o formato dessas linhas todas que podem ser grossas inclinadas finas de todas as maneiras certo? espero que vocês tenham gostado lá no site deixei uma atividade para vocês fazerem com mais tempo se vocês fizerem os desenhos aproveite para fazer mais pensando sempre nesses elementos nas linhas nas curvas e nos pontos certo? até a próxima aula chegamos ao final de mais um programa de aulas vem aprender pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude para assistir novamente este programa basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no Youtube leia muito mande os vídeos da sua leitura nosso número você já conhece é o 91658345 obrigada pela sua companhia e até o próximo programa tchau eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço e para todas as pessoas da minha sala e um super beijo tchau vai um dois três voou o foguetinho voou o foguetinho as palavras duas um um Transcrição e Legendas Pedro Negri